Uma mulher morreu e dois homens ficaram gravemente feridos após um acidente de trânsito ontem na BR-153 em Ubarana. As vítimas estão internadas no hospital de base de Rio Preto e a gente volta a falar com a repórter Joyce Cremonese agora sobre esse assunto. Joyce, qual o estado de saúde deles, hein? Pois é, Andréia, o estado de saúde deles é estável, eles continuam internados e, segundo a assessoria de imprensa do hospital, sem previsão de alta. O acidente aconteceu ontem no final da tarde na rodovia BR-153. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro de uma mulher estava seguindo no sentido para São José do Rio Preto, Ubarana, São José do Rio Preto, e bateu de frente com outro veículo. Com o impacto, o carro dela acabou caindo numa ribanceira. Neide Ferreira da Silva acabou morrendo no local e outras seis pessoas foram encaminhadas aqui para o hospital de base de Rio Preto com ferimentos leves. O enterro e o velório também da Neide não foi ainda divulgado pela família. Obrigado.